Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui na arquitetura digital juntamente com o grupo defprojetos.com.br e galera, hoje vamos aqui dar continuidade ao nosso projeto tendo em vista que nós já fizemos toda a parte de março estrutural dele agora vamos fazer aqui o fechamento externo deste projeto e praticamente finalizá-lo e deixar aí disponível como já está no link da descrição para vocês beleza pessoal? Hoje foi um dia produtivo, a gente conseguiu fazer bastante vídeos a gente está aqui num domingo, um domingo à tarde, são 3h42 e é isso aí galera, o canal está aí para isso eu estou aqui para ajudar todo mundo, nós estamos aqui para se ajudar espero que vocês estejam gostando e nós vamos fazer aqui o fechamento do projeto fazendo a área externa do projeto área externa não, as paredes de fechamento aqui que vai ser de vidro e é aquela coisa como eu disse aqui no canal espero que vocês tenham aproveitado bastante das nossas aulas aqui o canal vai vir com outros projetos aqui como parecidas, terrenos diferentes, terrenos com declive, terrenos com declive e aí a gente vai trabalhar e brincar com ele lembrando que o link na descrição vai estar com esse projeto lá completinho com muito mais detalhes, muito mais coisas para vocês e vamos lá então, vamos parar de falar e vamos trabalhar é isso aí, vamos lá pavimento 1, tá bom galera? e agora a gente vai fazer aqui o fechamento da área externa do nosso projeto lembrando que esse template aqui que a gente está trabalhando ele vai ficar também aí disponível para você fazer aí o download e ter o template aí para você usar espero que vocês usem ele da forma que você achar melhor e a gente vai trabalhando aqui de acordo com os projetos essa parte eu vou deixar de vida então o que eu estou fazendo aqui galera eu comecei a falar aqui e não parei mais eu estou colocando a parede externa, o lado externo do projeto onde já tem parede eu estou só misturando aqui essa viga, esse pilar aqui eu vou colocar ele para o canto porque eu não quero que ele apareça no vidro ali depois vamos agora pegar aqui mais um pedaço de parede e fechar aqui vamos olhar lá do lado de fora então como vocês estão vendo aqui todo o lado do projeto vamos tirar aqui a ferramenta de parede e aí você vai ver que todo ele está fechado e agora nós vamos selecionar as paredes aqui você já pode fazer isso direto selecionando a parede ali no cartão wall mas a gente vai trabalhar aqui selecionando porque aí eu mostro para vocês os arredores aqui já está tudo selecionado beleza e aí a gente vai dar um escolher aqui a nossa nosso tipo de parede eu vou querer o parede vitrino porque ela já vai vir com os cachilharia tudo a pronta vamos lá e aí está o nosso projeto já tendo uma cara bacana está vendo com a parte toda em vidra assada aqui vamos lá no nosso pavimento 2 vamos fazer o mesmo aqui a gente não pode copiar porque da outra vez não sei se vocês se lembram as paredes são paredes com pé direito diferente então elas têm as suas diferenças então agora nós vamos selecionando aqui a gente vai pegar esta daqui vai jogar para cá tomando cuidado para tudo ficar bem alinhado tá bom galera isso é importante e aí a gente vai pegar aqui ele saiu um pouco tá vendo que ele saiu um pouco então a gente vai arrastar isso um pouco para cá e aí a gente vai arrumar aqui o ponto que ficou desalinhado vai jogar para cá beleza agora está alinhado ou não não está alinhado não então a gente vai deletar e vai alinhar para não fazer uma parede torta num révit que seria uma vergonha pronto está alinhado aqui vou jogar ele aqui agora uma outra parede aqui e agora eu vou fazer por aqui por dentro tá pessoal vamos pegar aqui selecionar as paredes que a gente acabou de fazer e aí a gente vai copiar lá para o andar de cima então segura o ctrl aqui seleciona aqui também não, aqui não segura o shift para tirar e aqui o ctrl para selecionar tá bom? caso você tenha selecionado uma parede errada aí e aqui segura o ctrl para selecionar então eu estou com toda a parede selecionada aqui todo o entorno a gente vai lá aqui vitrine beleza e eu estou vou esperar se transformar pronto ela já copiou vamos aqui copiou não ela já modificou agora nós vamos copiar vamos colar aqui alinhado com o andar de cima eu estou no pavimento 2 então eu quero no pavimento 3 o pavimento 4 não é a minha cobertura vamos lá dar um ok e obviamente a gente tem já todo o prédio fechado tá galera veja aí que ele já ficou com a cara bem bacana então a gente tem aqui um térreo todo vazado né todo vazado a não ser pelas partes ali aqui ó faltou uma coisa muito importante não o elevador eu não mudei aqui né não coloquei o vidro aqui no elevador porque o elevador vai ser o elevador aquele elevador que ele fica a vista né do público então a gente vai opa segurar aqui o shift pra ele fazer o giro então eu tenho toda a vista do meu projeto tá bom galera aqui o andar de cima eu vou deixar livre né o projeto pra vocês aí fazerem né da caixa d'água de como vocês vão colocar essa caixa d'água daí tá bom mas como vocês estão vendo ó um projeto já pronto aí já quase 70% dele pronto falta a parte de detalhamento alguns alguns furos aqui que obviamente vocês devem ter visto e aí vocês podem fazer a modificação eu já tenho aqui um um subsolo já funcionando então aí vocês podem fazer o trabalho de edição dele da melhor forma que vocês acharem melhor beleza pessoal bom galera é isso aí eu vou ficando por aqui quiserem fazer o download quiserem esse template quiserem o nosso pacote de 12GB Revit vai tá no link da descrição espero que vocês ajudem o canal a gente continua aqui fazendo o projeto ajudando vocês a usar o Revit a projetar nele fazer várias coisas o canal vai melhorar bastante porque agora eu consegui um pouco mais de tempo pra fazer os vídeos consegui mais tempo pra trabalhar nele e é isso aí galera espero que vocês tenham gostado eu vou ficando por aqui valeu falou até mais adeus